Abertura Localizada na Foz do Rio Doce, em Linhares, Regência conserva um ar bucólico de vila de pescadores. É do mar que vem o pescado e também o petróleo que movimentam a economia da região. A 7 quilômetros do povoado, fica a Reserva Ecológica de Comboios, uma sede do Projeto Tamar. A proteção das áreas de restinga e das tartarugas marinhas é prioridade. A região é conhecida nacionalmente como o maior sítio de desova de tartarugas gigantes do Brasil. O Congo, a devoção da comunidade a São Benedito e na cultura do herói Caboclo Bernardo, também são marcas registradas de regência no litoral norte Capixaba. Regência, berço das tartarugas marinhas, beleza natural do Espírito Santo. Visite e encante-se.